Olá, aqui é o Wagner Borges. É o seguinte, eu acabei de escrever um poema e eu quero compartilhá-lo com vocês e por isso vou ler esse poema de improviso aqui, estou escutando aqui de fundo uma linda música do Gary Malkin, que é um tecladista americano, New Age, a música que está tocando é linda, se chama The Innocent Land, Terra Inocente, muito bonita mesmo, e eu estava ouvindo esse disco hoje pela primeira vez, quando bateu a inspiração de escrever e um pouquinho antes eu senti a aura da minha cabeça dilatar bastante, a sensação que a cabeça está ficando grande energeticamente, e eu então percebi que havia alguma coisa rolando, fechei os meus olhos e aí essas palavras surgiram na minha mente de forma anímica, naturalmente, mas como eu não estava fazendo nada antes e a aura da minha cabeça dilatou, notadamente o chakra coronário no alto da cabeça, é claro que tem um dedinho extrafísico de inteligências espirituais elevadas que dão aquele start, e aí eu então percebi esse start e comecei a escrever por mim mesmo, para registrar essa inspiração que veio e eu converti em palavras, e eu quero compartilhar com vocês, o texto se chama No Limear do Infinito, Alma que Canta, e eu cito no mesmo, o grande sábio grego Pitágoras, que falava da música das esferas, uma inspiração sutil que vem do todo, que está em tudo, e eu fiz o texto nesta base, e a partir de agora vou lê-lo para vocês, com essa linda música de fundo, e quando eu parar de ler vou deixar só a música de fundo rolando para vocês curtirem, vamos lá Universo sem fim, alma que canta, sob o zimbório celeste, o sonho de voltar a voar Irmãos de outras esferas, locados nas muitas moradas do Pai Celestial, também cantam a magia da vida, que eles vislumbram em todos os planos, há a música das esferas, tão longe, tão perto, se espraiando pelas plagas do infinito, chamando os que querem voar, o sábio Pitágoras mais escutava essa música, e por isso voava feliz, ele dormia com o brilho das estrelas nos olhos, ele era amigo delas, alma que canta, dorme como Pitágoras fazia, aspira o infinito como os iniciados faziam, voa para além dos seus sonhos, pois as estrelas chamam Lá, no canto retumbante das esferas, os irmãos livres aguardam os andarilhos das estrelas Eles são felizes, tranquilos e magnânimos, e o amor transborda de suas auras Ah, universo sem fim, muitas moradas, Pitágoras sabia que quem quer voar feliz, sempre dormirá com as estrelas nos olhos, com as estrelas nos olhos e o coração na sintonia da luz alma que canta, muitas moradas, tão longe, tão perto, o alto de sua cabeça é um palho aberto para o infinito, então, alma que canta, voa, querida, e seja feliz Amém 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 Amém